O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Narrado segundo São Marcos Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem Uma numerosa multidão se reuniu junto dele E Jesus ficou na praia Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo Quando viu Jesus Caiu a seus pés e pediu com insistência Minha filhinha está nas últimas Vem E põe as mãos sobre ela para que ela assare e viva Jesus então o acompanhou Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia Ora Achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos Gastou tudo o que possuía E em vez de melhorar piorava cada vez mais Tendo ouvido falar de Jesus Aproximou-se dele por detrás no meio da multidão E tocou na sua roupa Ela pensava Se eu ao menos tocar na roupa dele Ficarei curada A hemorragia parou imediatamente E a mulher sentiu dentro de si Que estava curada da doença Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele E voltando-se no meio da multidão Perguntou Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram Estás vendo a multidão que te comprime E ainda perguntas Quem me tocou? Ele porém olhava ao redor Para ver quem havia feito aquilo A mulher cheia de medo e tremendo Percebeu o que lhe havia acontecido Veio e caiu aos pés de Jesus E contou-lhe toda a verdade Ele lhe disse Filha Tua fé te curou Vá em paz e fica curada dessa doença Ele estava ainda falando Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga E disseram a Jairo Tua filha morreu Tua filha morreu Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia E disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo Basta ter fé E não deixou que ninguém o acompanhasse A não ser Pedro Tiago e seu irmão Tiago e seu irmão João Quando chegaram a casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão E como estavam chorando e gritando Então ele entrou e disse Por que esta confusão e este choro? A criança não morreu? Está dormindo? Começaram então a caçoar dele Mas ele mandou que todos saíssem Menos o pai e a mãe da menina E os três discípulos que o acompanhavam Depois de entrar no quarto onde estava a criança Jesus pegou na mão da menina e disse Talitacum Que quer dizer menina Levanta-te Ela levantou-se imediatamente E começou a andar Pois tinha doze anos E todos ficaram admirados Ele recomendou com insistência Que ninguém ficasse sabendo daquilo E mandou dar de comer a menina Palavra da salvação Glória a vós Senhor Sentados Hoje nós temos um evangelho Que nós chamamos carinhosamente De sanduíche Por que? Porque uma parte Nós temos O pedido De Jairo Para curar sua filha Que está A beira Da morte Uma garota De doze anos De idade No início da juventude Tornando-se mulher Do outro lado E que Vai justamente aqui Quase ser uma forma simbiótica Do texto Essa mulher Que no meio do trajeto De Jesus Para a casa de Jairo Pede que ele A cure A famosa Hemorroíça Essa mulher Que há doze anos Tinha uma hemorragia crônica No centro Que pudesse se ver Nesse se ver Nesses personagens Que nós encontramos Hoje dentro deste evangelho E se identificasse Com um deles Diga assim comigo Diga assim comigo Jairo Diga assim comigo A multidão A multidão A hemorroíça Os três discípulos Os que estavam Na casa De Jairo Os que estavam Na casa De Jairo E a filha De Jairo E a filha De Jairo Um desses seis Eu gostaria Que você Se identificasse É importante Para que você Compreenda Para que tenha Um autoconhecimento Para que você Possa refletir De maneira Um pouco mais profunda O evangelho Desta noite Do décimo Terceiro domingo Do tempo comum Quem é Jairo? Primeiro Jairo É o chefe Da sinagoga Jairo É um homem De prestígio Na sociedade Judaica Jairo É um homem Intelectual Naquela época Jairo Conhece A lei Mosaica Jairo Aplica A lei Mosaica Jairo É um homem Que administra A assembleia Litúrgica Na sinagoga Portanto É um intelectual Daquela época Mas com um problema Sua filha Está A beira Da morte Jairo É um judeu Ortodoxo Não acreditava Que Jesus Fosse o Messias Ele era um Daqueles grupos Os religiosos Da época Que negavam Que o Senhor Jesus Fosse realmente Deus Mas no sofrimento Na penúria E diante De uma filha Que está Que está A beira Da morte Ele percebeu Que somente Aquele homem Chamado Jesus Cristo Poderia Curá-la Jairo Então Com o coração Aquebrantado Com o coração Enfraquecido Mais aberto Jairo Procura Jesus E o texto Diz Que Jairo Se aproxima De Jesus E o vê Ele não vê Apenas Como um galileu Ele não vê Apenas Como um homem Ele vê Jesus O único Que poderia Curar A filha dele Segundo O evangelho Diz Que Jairo Cai aos Pés De Jesus Todo O orgulho Todo O conhecimento Toda A intelectualidade De Jairo Ficou em segundo Plano Jairo nos ensina Que é com humildade Que nós Nos aproximamos De Deus Não adianta Os nossos Títulos Acadêmicos Não adianta A nossa Pós-graduação Nosso pós-doutorado Não importa A nossa Intelectualidade Não importa O quanto Nós ganhamos Não importa Onde nós moramos Não importa O peso Do nosso Sobrenome Na presença De Deus Eu sou apenas Uma criatura Eu sou apenas Um filho Precisando De cuidados Terceiro ponto Jairo então Aos pés De Jesus Vai orar Vai clamar Vai pedir Insistentemente Diz a palavra O verbo Insistir Significa Teimosamente Sem desistir Vai apresentar A Jesus A sua causa Senhor Minha filhinha Está A beira Da morte Está morrendo Jairo nos ensina Que é preciso Que na presença De Deus Nós o aproximemos Dele Com humildade E a quebrantamento Esqueça Esqueça Toda e qualquer Possibilidade De arrogância Prepotência E ambição Na presença De Jesus Apenas um coração Humilde E humano A criatura Na presença Do Criador O filho Na presença De Deus Talvez Talvez Jairo Seja você Você Que só se encontrou Com Deus Na dor Você Que só Encontrou-se Com Deus Quando a dor Visitou A tua família Visitou Os teus Filhos Visitou O teu Casamento Visitou O teu Pai Visitou A tua Mãe Nunca é tarde Para que nós Possamos Estar aos pés Do Senhor Jesus Vale o ditado Vale o velho E grande axioma Do passado Que sempre Nos instrui Quem não aprende No amor Aprende Na dor E é a dor Que muitas vezes Aquebranta O nosso coração Para que nós Possamos ir Aos pés De Jesus Jairo percebeu Minha gente Eu fiz tudo Que eu podia Fazer Enquanto Pai Humanamente Falando Eu fiz Tudo Que eu podia Fazer Enquanto Os meus Recursos Humanos Jairo era Um homem Rico Tinha Dinheiro Mas chega Uma hora Que não adianta O dinheiro Não adianta O teu Sucesso Não adianta O teu Privilégio Social Existe Um momento Que é Só Deus Que pode Transformar Mudar Levantar A tua Casa Os teus Sonhos E levantar Sobretudo A tua Família Por isso Se mesmo Neste Momento De dor Você consegue Voltar Para Jesus Sinta-se Jairo A Jairo Agora sim Uma salva De palmas Segundo Duas Vezes No texto Foi citado A multidão Que aglomerava-se Em torno De Jesus A multidão Me apresenta-se Simbolicamente No contexto Negativo Multidão É aquela Que anda Junto Da massa Nem sempre Quem está no meio Da multidão Sabe o porquê Está ali Muitas vezes Nós vamos No embalo Dos outros Quando eu vejo Alguém se aglomerando Eu aglomero Junto Mas não sei o porquê Não sei qual é a causa Não sei qual é o objetivo Não sei qual é a meta Mas já que tem gente Aglomerando Eu aglomero Junto Há um dado importante Que toda massa Toda multidão Nunca é homogênea Toda multidão É heterogênea Ali existem Gente crítica Ali existe Gente zombadora Ali existe Gente que sabe Porquê está Mas também Não sabe Ali existe Gente covarde No meio da multidão Se esconde Vários tipos De personalidades E caráteres humanos Portanto A multidão aqui É o símbolo Daqueles que estão Seguindo Mas é momentâneo Talvez assim Seja você O tipo do cristão O tipo do católico Maria Vai com as outras O tipo do católico Que cada dia Está numa igreja Um dia Um dia Na católica Um dia Na protestante Um dia Não sei na onde Vai pulando E vai pulando De galho em galho E não para Em lugar nenhum O tipo do católico Que vive Na multidão Que não Que não Que não Que não Para Se você se encontra Nesse Contexto Da multidão É hora de mudar Minha gente Porque isso é pejorativo Isso é ruim Para ti Seja católico 100% católico Apostólico Romano Ame a tua igreja Siga a igreja Que Jesus Entregou Para Pedro Seja fiel A santa missa Fiel A eucaristia Fiel A maria santíssima Não adianta Ficar com pé Na igreja católica E com pé Em outras doutrinas Ou você é católico Ou não é nada Uma selva de palmas A igreja católica Terceiro Apareceu Essa mulher A hemorroíça Essa mulher Há 12 anos Tem um problema Ginecológico Não estanca A menstruação Desta mulher Há um corrimento Constante Essa mulher Está sangrando Há 12 anos A hemorroíça Gastou tudo O que ela tinha Com os médicos Ninguém Conseguiu Ninguém Melhorar A situação Que ela estava Passando Dentro da cultura Judaica Por causa Da lei mosaica Nós descobrimos Que Todas as vezes Que a mulher Menstruava Na lei mosaica A mulher Estava impura Uma mulher Impura Não podia Tocar em nada Porque também Ficava impuro Aquilo que ela Tocava Por isso Uma mulher Menstruada Não podia Nem sequer Se envolver Com a família Ir ao templo Ou tocar Em ninguém Absolutamente Em ninguém Há 12 anos Essa mulher Está solitária Um diagnóstico Um diagnóstico Preciso Psíquico Científico Nos faz pensar Que essa mulher Era depressiva Porque ela era Rejeitada Pela sociedade Da época Por ser uma mulher Que sangrava Há 12 anos Uma mulher Depressiva Uma mulher Frágil Que perdia sangue Perder sangue É ficar frágil O seu físico É franzino Uma mulher Judiada Pelo sofrimento Uma hemorragia Crônica Mas uma mulher Inteligente Ela só ouviu Falar de Jesus E acreditou Este homem Pode me curar E no meio Da multidão Frágil Ela estava correndo Um sério risco Porque Se alguém soubesse Ou descobrisse Que ela estava No meio da multidão Sendo ela Uma mulher Que sangrava Uma mulher impura Segundo os preceitos E os ritos judaicos Essa mulher Poderia ser morta Ela arriscou Tudo E tocou No manto De Jesus Mas Esse texto E essa mulher Me chama atenção Numa única coisa Ela ouviu falar De Jesus Ela só ouviu Falar E já acreditou Tem gente Que mora Dentro da igreja Não sai Da igreja Tem gente Que faz Trinta anos Que está Dentro da igreja E não acredita No poder Do Deus Que você serve Tem gente Que nasceu Em berço Cristão Foi catequizado Desde o ventre Materno Mas Quando o sofrimento Te visita Você é o primeiro A negar O poder De Deus Sobre a tua Casa Sobre a tua Família A hemorroíça É uma mulher Que desafiou Tudo e todos Eu não sei Se de fato Como dizem o povo Por aí A mulher É o sexo frágil Não sei Mas na fé A mulher É o sexo Mais forte No entanto Que são as mulheres Que carregam Nas costas O cristianismo E o catolicismo As mulheres Uma salva de palmas Quarto Três discípulos Pedro Tiago João Jesus não leva Todos Jesus não gosta De espetáculo Jesus não é Exibicionista Jesus não faz Milagres Para se aparecer Não Mas Pedro Tiago E João Supõe fé Pedro Tiago E João Vão com Jesus Até a casa De Jairo Como testemunhas Do que Deus Fará Na vida Daquela criança E na vida Daquela Família Ei Você que já Conhece O poder de Deus Você que já Experimentou A intervenção De Deus Na tua vida Trata De hoje Em diante De testemunhar Com a tua fé De testemunhar Com a tua vida O que Deus Já fez E faz Na tua vida Na tua família E na tua história Nós somos Muito ingratos Minha gente Nós pedimos 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 Mas Pouquíssimas Vezes Nós agradecemos A Deus Aquilo que Ele Bondosamente Gratuitamente Poderosamente Nos dá Pedro Tiago E João São uns pilares Do cristianismo Aqui nesse contexto Pedro Tiago E João São aqueles São aqueles Que vão Depois Testemunhar Nós vimos O que Jesus Fez Na vida Da família E na filha De Jairo Para de só pedir E comece A testemunhar O que Deus Já tem Feito Na tua Vida E eu duvido Dentro dessa Igreja Que todos Vocês Um aqui Que nunca Tenha tido Uma experiência Miraculosa Poderosa Com Deus Eu duvido Então testemunhe E para de reclamar E para de só pedir E comece a dizer Deus Já tocou Está tocando Transformando Modificando A minha vida Ser cristão É antes de mais nada Dar testemunho Minha gente Do que Deus Fez E faz Na nossa vida Uma salva de palmas A Jesus Quinto Quando Jesus Está chegando Com os três discípulos Junto A casa De Jairo E junto De Jairo Antes ainda De encontrar-se Com a mulher De Jairo A mãe Que estava chorando Porque a filha Tinha morrido Já Vocês se lembram Que quando Jesus Terminou a cura Da imorroísta Que ela ficou curada E que ele continuou O seu percurso Um dos mensageiros Chegou e disse Jairo Não precisa mais Levar Jesus Para tua casa Porque tua filha Morreu Sua filha Está morta Naquela época Existiam as carpideiras Que choravam Nos velórios Então a casa Então a casa Então a casa de Jairo Estava cheio De gente chorando Os amigos Do vilarejo Os amigos De Jairo Até porque Jairo Era um homem Muito querido E ao mesmo tempo Um homem muito famoso Na sociedade judaica Os amigos De Jairo Os vizinhos De Jairo As carpideiras Lá estavam chorando Porque a menina Estava morta Quando Jesus Entrou e disse Ela não está morta Ela está dormindo Começaram a rir De Jesus Ei Talvez este grupo Aqui seja você Que já riu De Jesus Já zombou De Deus Já brincou Com as coisas Santas Às vezes nós Brincamos Com a igreja Brincamos Com o sacramento Da Eucaristia Zombamos De Nossa Senhora Zombamos Da fé católica Zombamos Do Senhor Jesus Quantas e quantas Vezes Nós achamos Que Deus Não tinha poder Para mudar A minha vida E eu duvidei Do seu poder Eu zombei Do seu poder Salmo 1 Primeiro salmo Da Bíblia O rei Davi Nos diz Não te assentes Na roda Dos zombadores Não aceite Que critiquem Que zombem Da tua fé Do teu Jesus De tua mãe Maria Levante-se E saia Você não é obrigado A colocar Na tua casa Gente que não Respeita As tuas imagens Você não é obrigado A colocar Na tua casa Gente que não Respeita A tua fé católica Não há problema Não há problema Que o outro Tenha a sua religião Ok Mas nos respeitemos Sim E aí Se você é um desses Que em algum momento Duvidou Zombou Brincou Com as coisas de Deus Converta-se Enquanto É tempo Sétimo Ou sexto Sei lá E último A filha De Jairo Doze anos Essa menina Está se transformando Em mulher No contexto Feminino A menarca O início Na primeira Menstruação Da mulher Da moça Da menina Está morta Quantos jovens No auge da vida Estão mortos Pela droga Mortos Pela depressão Machucados Porque tem um pai E uma mãe Que brigam Dentro de casa Se esfolam Não se respeitam São marcas Que vão matando Os nossos jovens Quantos Nos seus 15 anos De idade Aos 20 anos De idade No auge Da vida Descobrindo As coisas novas Já querem morrer Quantos jovens Minha gente Estão se suicidando Tirando A própria vida Por causa Do sofrimento Que lhes Acometem Você que é jovem Está me ouvindo Eu não sei Qual é a tua Situação De morte Eu não sei Qual é a sua Situação De depressão Eu não sei Qual é a sua Situação De finitude Mas eu te peço Encarecidamente Como sacerdote Dessa igreja Jesus tem As respostas E a saída E a vida Para vocês Jesus tem O amor Que vocês Procuram E muitas Vezes Infelizmente Não encontram Dentro De casa Aos nossos Homens Uma salva De palmas Quem é você Qual é a auto Imagem Um jairo Um na multidão Uma menina Morta aos 12 anos Uma hemorroíça Os três discípulos Pedro, Tiago E João Não sei Eu não posso avaliar A sua vida Você tem a sua Eu tenho a minha Eu sei quem eu sou aqui Com tranquilidade Agora eu não sei Quem você é Mas eu sei Quem é esse Jesus Que está aqui No evangelho de hoje Primeiro Um Jesus Que se aproxima E deixa Se aproximar Um Jesus Que toca E deixa Se tocar Um Jesus Que para Tudo Para ouvir A tua oração E acolher A tua causa Um Jesus Que vai Em tua casa Como ele foi Na casa De Jairo Um Jesus Que para Tudo Para curar Uma mulher Anônima Até porque Para Deus Não há ninguém Anônimo Para Deus Todos são Filhos Importantes E singulares E a expressão Mais linda De hoje É esta São duas Quando a mulher Hemorroíça Tocou em Jesus No meio Daquela multidão Que estava Em cima Sufocando ele Ele para Vira E pergunta Quem Quem me Tocou Quem me Os discípulos Então Até Bem humorados Brincando Perguntaram Para ele Mestre Tu estás Maluco Todos estão Te tocando Aliás Todos estão Quase te derrubando Ele disse Não Alguém Me tocou De forma Diferente Saiu de mim Virtude E a mulher Trêmula Se apresentou E disse Fui eu Quem toquei No Senhor Ele disse Filha Tua fé Te curou Existe uma coisa Aqui Que quem Lê o evangelho E não tem o conhecimento Claro Dos quatro evangelhos Passa Desapercebido Mas para mim Não passa Mateus Marcos Lucas E João São quatro evangelhos Nos quatro evangelhos Que nós temos Que vai narrar O que Jesus fez A única vez A única vez Que Jesus chamou Alguém de filha Ou filho Foi para esta mulher A única É um Jesus Empático É um Jesus Terno É um Jesus Bondoso É um Jesus Sensível Minha gente Sabe o que é lindo? É saber que você tem um Deus Sensível As tuas dores E a expressão final Para eu terminar Manteve-se no aramaico Não é nem grega E nem hebraica É aramaica Na tradução Do aramaico Para o hebraico Para o grego E para a língua portuguesa Ninguém se atreveu A tirar a expressão aramaica Talita Kum Significa Menininha Levanta-se Essa expressão Essa expressão Aramaica Era uma expressão Que as mães Usavam Quando iam acordar A filha De manhã Filha Levanta Vamos pegar hoje Sua filha Estuda de manhã Lá na escolinha E você vai Com muito carinho Com muito jeito Você que é mãe Você que é pai E chega perto E diz Filha Vamos acordar Tem que ir para a escola Talita Kum Levanta-te Filhinha E a menina Se levantou E o texto diz Que ela começa a andar Com as próprias Pernas A meguice De Deus A gentileza De Deus O feminino Em Deus Eu não sei Como anda Tua vida Quantos amigos Você tem Como anda Teu casamento Eu não sei Não sei se você É uma pessoa Que tem poucos amigos Ou quase nenhum Eu não sei Eu só sei De uma coisa Queira você Você ou não Pecador ou santo Pobre ou rico Padre Ou leigo Você tem um Deus Que cuida De você Sensível Empático Empatia Na psicologia Significa O gesto De sair De si E colocasse No lugar Do outro Aí você pode dizer Mas padre Deus Se colocou No meu lugar Sim Quando Jesus Se encarnou Porque ele é Deus O Jesus humano É para mostrar Que Deus Se coloca No meu lugar E Deus Só ele Pode chamar A morte De sono De sono Jairo Tua filha Morreu Ele disse Jairo Fica tranquilo Ela não está morta Está dormindo Porque para Jesus A morte É um sono Sabe por quê? Porque a última palavra Não é da doença Não é da morte Não é da depressão A última palavra Não é da rejeição A última palavra É de Jesus O Deus Do impossível A ele Uma salva de palmas Aplausos